Eu sou o avatar do Nuno Ribeiro da Instinct e vou falar-lhe sobre pequenos robôs sobre rodas que fazem entregas. Confundada por um antigo engenheiro do Skype, a Starship Technologies é uma startup da Estónia especializada em entregas de encomendas através de pequenos robôs sobre rodas. Com câmaras e sensores, estes veículos deslocam-se autonomamente para fazer a última milha de entrega de quase tudo, desde refeições a documentos. Os robôs têm autonomia para operar durante 18 horas e, quando precisam de energia, deslocam-se até pontos de carregamento wireless. Oferecendo um serviço de delivery as a service, a Starship tem parcerias com empresas como a Bolt e a GrabHub. Ao operar na Europa e nos Estados Unidos, os robôs desta empresa já completaram mais de 6 milhões de entregas de encomendas. Desde que foi fundada em 2014, a Starship já captou 230 milhões de dólares em investimento. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti